Tem coisas que as pessoas não me falaram sobre a universidade que eu gostaria de que alguém tivesse me falado. Então eu vou falar pra vocês. Olha só, vocês estudam muito. Eu acho que o primeiro ano da universidade é muito de tu descobrir se é isso mesmo que tu quer pra tua vida ou não. Então é importante que tu saiba realmente, vá atrás do que o teu curso faz e todas as áreas que... Nós devemos sempre retribuir aquilo que a universidade nos proporciona no quesito de conhecimento.